A gente então vai descer agora para o nível que é o nível da programação. Então na aula passada, a gente falou um pouco sobre o que são os componentes, definiu componentes, mostrou conceitualmente. Eu mostrei um pouco de OML modelando componentes, que é aquela introdução, por que nós usamos isso? E agora, hoje, a gente vai fazer o que? A gente vai pegar e vai pensar, ok, se eu quero, como uma máquina, se eu quero implementar isso aí, eu quero usar componentes. Então a gente, na verdade, agora vai estudar o outro extremo, que começa lá na programação, e a partir desse outro extremo, lá na frente os dois vão se encontrar. A parte onde eu estou falando da arquitetura, das minhas demandas, e a parte onde eu estou falando do programa. Então hoje eu vou tentar ir bem no ritmo de vocês, para a gente tentar entender como é que funciona uma arquitetura específica de componente chamada JavaBins. Então JavaBins é uma arquitetura de componentes que é proposta. É uma arquitetura da SAM, e ela, eu classifico ela, a gente não vai tratar isso hoje, mas vai ter uma aula só sobre isso, eu classifico ela como uma arquitetura de componentes light. Depois vocês vão entender por que ela é light. Tem uma série de conceitos que os componentes definem, e que ela, digamos assim, simplifica. E por isso também, é que ela é uma arquitetura legal para a gente aprender a programar. E também porque vocês sabem, aprenderam Java na disciplina, então fica concatenado. Então, os componentes, eles vão ser, para o JavaBins, essa é a definição, tá certo? Eles vão ser unidades de software, autocontidas, reusáveis, que podem ser compostas visualmente, em componentes compostos, etc, etc. Então, aqui no JavaBins, a gente vai ver, é muito comum, apesar de que depois isso mudou com o tempo, a associação de alguma coisa visual. A gente pode ter JavaBins que não são visuais, e a gente tem também aqueles que são distribuídos, que a gente vai estudar, que são enterprise JavaBins. Então, o que que caracteriza um JavaBin? É isso que a gente vai estudar aqui. Ou a gente pode chamar só de Bins. Que são os componentes em Java, né? Então, a palavra Bin remete ao grãozinho do feijão lá, né? E aí, as características que a gente vai ver são, ele tem um construtor sem argumentos, propriedades, introspecção, customização, persistência e eventos. Então, a gente vai olhar essas características para entender a importância delas para a gente construir um JavaBin. E essas características, elas não são só uma questão de estudar e implementação. Mas vocês vão ver a importância disso em todas as coisas que a gente vai falar mais para frente de componentes. Várias dessas características, elas vão ser muito importantes nas várias linguagens, nas várias soluções de componentes. Então, o que que vem a ser um construtor sem argumentos? E agora a gente vai falar de Java. Bom, eu acho que... Bom, eu estou considerando que vocês sabem algumas coisas de Java básicas, mas se alguém tiver dúvida, pode perguntar qualquer coisa. Pode ser básica, pode ser... não interessa. Se vocês não entenderem, vocês perguntam, tá? Porque eu vou ter que supor que vocês sabem, mas de repente vocês não sabem. Então, aí vocês perguntam. Então, a ideia básica é que quando você faz construtores, certo? Você pode... todo mundo sabe o que é um construtor, né? Que é aquele método que é acionado quando um objeto é construído, ele é criado, né? E você pode criar um construtor que não recebe parâmetro nenhum, né? Que a gente chama um construtor sem argumentos, certo? Bom, se você não declarar o construtor, o Java assume, implicitamente, que você tem um construtor sem argumentos, certo? Aí alguém pode dizer, mas André, então por que fazer essa coisa que você fez aqui? Que é fazer um construtor sem argumentos e não colocar nada dentro e pra que serve isso, tá certo? Uma coisa que vocês têm que tomar cuidado é que, eventualmente, se você criar qualquer construtor, por exemplo, um construtor com argumentos, tá? O Java passará a assumir esse como sendo o construtor da sua classe e o construtor sem argumentos, que era o default, ele deixa de existir, tá? Então é por isso que eu, por exemplo, tento sempre, quando eu quiser ter um construtor sem argumentos, eu sempre declaro ele, mesmo que ele não tenha nada dentro, tá? Eu declaro pra saber que ele tá lá, né? E eu escrevo o nada dentro, isso aqui é importante, tá gente? Parece que é bobagem, né? Mas tem umas coisas, não sei se vocês já passaram por isso na vida, às vezes você deixa o negócio vazio, né? Eu lembro de uma experiência que eu fiz uma vez em programação, que eu tava implementando o sistema, e aí tinha um negócio lá que não tinha nada dentro. Aí eu olhei o código e falei, vai ser inútil, aí apaguei. Tá bom. Aí eu tava corrigindo os problemas do sistema, e umas coisas não estavam funcionando, né? Aí eu passei o dia inteiro pra entender que o negócio não tava funcionando por causa daquele negócio que eu tinha tirado, aí eu coloquei de novo o negócio e não tava funcionando. Então eu passei a usar como prática e avisaram a mim mesmo, cara, eu não quero ter nada aí dentro, tá? Eu sou consciente que não tem nada. Às vezes você faz umas coisas dessas, tá? Bom. Você pode também fazer com que o seu construtor, sem argumentos, ele dê valores default, por exemplo, ou outras coisas assim. Uma coisa muito importante vocês saberem, é... Eu esqueci da coisa muito importante. Ah, lembrei. Por que o construtor vazio existe? Por que o construtor vazio, ele é necessário quando você cria um Java BIM? É porque a gente vai ver que tem ferramentas que vão precisar criar automaticamente os componentes. Várias delas, tá? As visuais, as que usam componentes distribuídos, porque a gente vai criar componentes que você pode mandar pela web e o cara lá instancia. Então sempre vai ter alguém que vai querer pegar esse componente e criar sem saber nada em detalhes de como criar ele. Então, o construtor vazio, o construtor eu chamo de vazio, mas não é vazio no sentido que ele não tem código dentro. Algumas pessoas usam o vazio para especificar esse construtor que não tem parâmetros, tá certo? Sem argumentos. Esse construtor sem argumentos, ele é muito... ele é obrigatório, ele é necessário no Java BIM. Aqui uma coisa importante, eu estou tentando me disciplinar agora. Vocês se lembram que eu falei para vocês que a gente tem um código. Eu já falei isso no Java to Learn? Já falei? Não? Não, sério? Então, beleza. Então vamos ver isso agora. As coisas que a gente vai ver aqui na sala, tá certo? Elas vão estar disponíveis em um site chamado Java to Learn, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês o site. Eu vou colocar ele no Moodle também para vocês acharem ele depois, tá? Para vocês encontrarem ele no Moodle. Mas o Java to Learn, ele é um site que está disponível. Nossa, eu acho isso irritante de ele querer abrir na última aba que eu estava, sabia? É como fazer no microscópio. Bom, então o Java to Learn é esse site aqui. Eu vou botar depois o link para vocês lá no site, tá? Ele não apareceu aqui no padrão. Então, se vocês escreverem Java to Learn e GitHub, ele vai aparecer. É esse cara aqui. O que é o Java to Learn? As coisas que a gente vai tratar aqui na sala, elas vão estar todas disponíveis. Não sei quem conhece o GitHub, ele é um site para você colocar a fonte em Git e ele versiona as coisas. Aí eu vou pegando os meus exemplos, as coisas que eu faço em casa, ou na sala, e vou tacando nesse GitHub, tá? Então, aqui nessa pasta Source, você vai encontrar aqui em PT, que é em português, porque um dia eu vou fazer em inglês também, mas ainda não fiz, daqui a uns 200 anos. Então, aí, ó, eu ainda não subi a última versão dos componentes que eu estou tratando aqui. Eu vou subir hoje. Mas aqui você tem os exemplos que a gente trabalha... Tem muita coisa. Quem quiser dar uma revisada em Java, eu tenho a minha disciplina de Programação Orientada do Objeto toda no YouTube, tá? Inclusive, mostrando tudo o que vocês quiserem. Inclusive, eu dou aulas de componentes lá também. E as coisas que eu faço lá estão todas nessas pastas. Aí eu falo de Design Patterns, eu falo de várias coisas, tá certo? E aí tem a pasta C08 Componentes, que é onde vão estar as coisas que a gente vai tratar aqui na sala. Aí você vai ver aqui nos slides que eu mostro o caminho, ó. PT, C08 Componentes, S01 Java Beans, que é onde está esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o que está lá, ó. S01 Java Beans, tá vendo? Então, aí vocês vão encontrando os exemplos que eu vou tratar em sala de aula, tá? Por exemplo, esse é o exemplo... Ah, não. Esse aqui é a aplicação, não é isso que eu quero. Não você agora. Eu quero você, ó. Eu tenho esse BIM aqui, que é o do nome. Tá vendo o construtor sem nada dentro? Ele tá aqui, ó. Tá? E aí você vê ele dentro do código. E esse aqui é o cara que tem o construtor que cria o raio igual a 50. Tá vendo? Bom. Aí... Tá gravando esse negócio? Eu nem lembro se eu botei pra gravar. Botei. Botei, né? Tá gravando. Então, vamos lá. Aí... É... Tá. Vamos pra frente. Então, todo mundo entendeu? Aprenderam? Construtor sem argumentos? Tá. Vamos falar agora de propriedades. Que é uma segunda coisa que é muito importante quando a gente trata de componentes. Certo? O que que são propriedades? As propriedades... Eu teria que ter colocado uma definição aqui. Agora eu... Eu lembrei. As propriedades, elas vão ser... É... Valores, né? Ou elas vão conter valores, né? Que a gente vai utilizar ou para customizar o componente. Então, eu posso alterar propriedades. E aí, eu customizo o componente. Ou... São valores que eu posso... Obter do componente. Tá certo? E... Só que elas são diferentes do que a gente chama em orientação objeto de atributos. Tá? Por quê? Porque as propriedades... Por exemplo, esse raio aqui... Ele é um atributo. Que eu declarei em Java. Por exemplo. Tá certo? E vocês devem lembrar, né? Que pela regra do encapsulamento... Os atributos, usualmente, eles são privados. Eles deveriam ser privados se você seguisse sempre aquela famosa regrinha lá. É... Então, mas aí como é que eu faço com que alguém externo possa... De alguma maneira, chegar nesse atributo? Então, cada linguagem cria a sua estratégia. O Java, ele criou uma estratégia onde você cria métodos. Porque os métodos, eles são públicos. Os atributos são privados, mas os métodos são públicos. E aí, o método que tem o prefixo get... Você coloca sempre assim, ó. Get... E aí... A primeira inicial em maiúscula, mesmo que o atributo que você está refletindo seja minúscula. E o resto igual. Então, getRail vai ser um método que vai retornar o valor da propriedade Rail. Esse método, ele vai ter um tipo. Sempre tem que ter um tipo, porque ele vai retornar alguma coisa. Então, o retorno vai ser do tipo que você declarou aqui. Ele nunca recebe atributos. Tá certo? Ele não recebe atributos. Ou, digamos, argumentos. Desculpa. O método não recebe argumentos. Tá certo? E ele é público. Você pode dar um get. Aí, você também tem o método set. Ele tem o mesmo nome do atributo também, igualzinho, só que você pode ver o fígado sucesso. Ele tem que receber um único argumento, que é do mesmo tipo do retorno desse cara aqui. Então, se esse cara é inteiro, esse cara é inteiro. Tá certo? Os dois têm que ser do mesmo tipo. Ele é void. Vocês lembram o que é void? Void quer dizer vazio. Ele não retorna nada. E ele é público. Então, essa é a forma mais simplória de se fazer propriedades. Você pode simplesmente fazer uma propriedade get, uma propriedade set, e aí você consegue acessar o atributo externamente. Uma observação, em geral, é costume de programação que o argumento que você recebe tem o mesmo nome do seu atributo que vai guardar. E aí, dentro do código, para você saber quem é um e quem é outro, você usa o prefícito diz. Vocês sabem o que significa diz, não? Não lembra? O que é diz? É a referência da instância do objeto. Então, quando eu digo diz ponto raio, eu estou me referindo a um atributo. Um atributo do objeto recebe o argumento raio. Tá certo? Porque se eu simplesmente uso a palavra raio, ele dá sempre preferência a quem está mais interno, que é o argumento. Para fazer a referência que está mais externo, você tem que usar o desse. Eu estou mostrando isso para vocês porque isso é uma forma recorrente de se fazer esse tipo de coisa. Quer perguntar alguma coisa? Não? Posso ir para frente? Eu acho que é capaz até de vocês já terem visto isso, né? Vocês viram essas coisas? Get set, já? Então, é uma revisão. Se você quiser fazer somente leitura, então você não tem o set, você só tem o get. Se você tiver um get, aquele negócio não dá para se alterar. Certo? Então, e uma outra coisa é que uma propriedade, ela não está obrigada a ser totalmente associada a um atributo, ou está relacionada a qualquer atributo. Ela não é obrigada a isso. Você pode criar propriedades para fazer o que quer que seja. Por exemplo, eu posso, imagine no meu círculo aqui, vamos ver o exemplo do círculo. Então, nesse círculo, eu tenho o atributo raio, certo? Aí, eu tenho a propriedade, o raio 50 eu setei, e eu tenho o get raio aqui, que retorna o raio, certo? Eu tenho o sete raio, que altera o raio, certo? E eu tenho este método que eu acrescentei aqui, que se chama getArea. E o que o que o método getArea faz? O método getArea, ele vai retornar... Nossa, está uma guerra aqui fora, hein? Está vindo um pedaço de... Está vindo um pedaço de coisa aqui... E sai da frente aí. Bom, então, o getArea, ele vai calcular a área do círculo, mas ele pode aparecer para você como uma propriedade. Tudo bem, certo? Externamente... Então, é só para dizer para vocês o seguinte. O Java, ele vai observar o pattern. Se você seguir aquele pattern para ele, você está fazendo a propriedade. Então, vamos lá. Ah, droga! Eu apertei o botão. Bom, agora que a gente entendeu o que é propriedade, ou review propriedade, a gente vai falar de reflexão e introspecção. Vocês sabem o que é isso? Vocês viram reflexão e introspecção? Não? Quem sabe o que é reflexão? A palavra reflexão tem um fundamento filosófico. Quando você está fazendo uma reflexão, o que é? Você vai lá para aqueles... Para o bosque, olha para o céu e pensa. O que eu estou fazendo da minha vida? Isso é uma reflexão, não é? Eu acho que eu deixei o pessoal meio triste agora, hein? Não, o que é uma reflexão? É justamente isso. Por que a gente chama isso de reflexão? Porque você tenta olhar para você mesmo, não é? É como se você tentasse olhar para o que você está fazendo, as coisas que você está fazendo. Aliás, tem seres que são capazes de fazer isso, tem organismos que são capazes, outros não. De pensar de si mesmo externamente. É como se você fosse capaz de sair de você e olhar a sua vida e refletir sobre ela. Refletir é como se estivesse um espelha ali e estivesse olhando a sua reflexão e analisando aquilo ali. Então, a reflexão e a introspecção, que é você olhar para dentro e analisar as coisas, é uma capacidade de linguagem de programação moderna. Então, os programadores perceberam que seria interessante que o código pudesse olhar para dentro dele mesmo. E aí, eu não vou entrar em detalhes, se alguém quiser aprender tudo sobre introspecção e reflexão, eu tenho uma aula no YouTube só sobre isso, está certo? É um bocado de coisa para aprender, eu não vou entrar em detalhes. Aqui eu só vou mostrar o necessário, o suficiente, para a gente saber o que a gente precisa para os componentes, está certo? Vocês saberem que tem uma mala ali, está vendo? Uma mala, não quero que ninguém repasse. Aquela mala tem o significado, tá? Bom, é... Tá. Então, o que é introspecção? O tema introspecção vai ser usado para... Quando o programa consegue olhar suas próprias estruturas de dados, está certo? E a programação durante a execução. Então, é como se programa, ele consegue olhar ele mesmo como se ele fosse um controle de dados, e ele consegue olhar e estudar essas coisas que estão dentro dele. Reflexão é quando um programa consegue não só examinar, mas modificar suas próprias estruturas durante a execução. Então, é um programa que se automodifica. Isso é melhor ainda. Aí você vai dizer, mas... Por que você está falando isso nos JavaBins? Quando você usa os sets e os gets, você vai ter propriedades que podem ser detectadas automaticamente através de introspecção. Então, na hora que você fez isso, o código vai olhar para dentro dele mesmo e dizer assim, Ah, aqui tem um get, então isso aqui é uma propriedade de leitura. Ah, aqui tem um set. Então, isso aqui é uma propriedade que tem capacidade de gravação. Então, você pode fazer isso, você pode usar, e aí o código vai automaticamente entender o que você está tentando fazer. E essas propriedades vão ser descobertas. O sistema vai descobrir que a propriedade existe. Mas você pode explicitamente declarar, se quiser, usando o BIMINFO. Não vai entrar em detalhes no BIMINFO, porque a gente não vai virar sênior de JavaBins. Certo? Mas o BIMINFO, vocês vão entender que é um recurso que você vai usar para dizer, Ah, essas coisas eu quero visualizar, essas coisas eu não quero, e assim por diante. Você pode declarar com mais detalhes como é que você quer que a sua classe seja vista. Agora eu vou falar para vocês de interfaces gráficas, por quê? Por duas razões. Primeiro, porque os componentes, eles são principalmente, muitos JavaBins, eles são criados para você trabalhar com eles visualmente. E a parte visual nos ajuda a entender melhor alguns aspectos dos componentes. Um deles é a introspecção. Então a gente vai ver agora a parte de interface gráfica, ou também dar uma passada rápida, só para a gente poder estudar a parte de introspecção. Vocês estudaram a interface gráfica? Não, né? Não vi a interface gráfica. Então vamos lá. A parte gráfica do Java, ela tem uma história, uma parte velha e uma parte nova. Certo? Pelo menos eu classifico assim, apesar de não estar isso oficialmente na documentação. Ninguém chama de velha. Mas antigamente existia um negócio chamado Abstract Window Toolkit, que era uma forma de fazer interface, tá certo? E eles estavam tentando usar uma técnica chamada Lowest Common Denominators. Certo? O que era isso? Eles tentavam pegar os componentes gráficos que você ia usar no seu programa e achar um equivalente na própria interface do sistema onde ele estava. Tá certo? E aí ele fazia um mapeamento. Certo? Então ele tinha que achar um par na interface nativa daquilo que você estava escrevendo em Java. Isso tinha vantagem e tinha desvantagem. Qual era a vantagem? Qual é a vantagem, vocês acham, de um sistema fazer isso? Deve achar um equivalente local. Alguém consegue achar uma vantagem? Vamos ver se alguém achou uma vantagem. Como é teu nome mesmo? Eric. Eric. Qual seria uma vantagem se você fazer isso? Maior proximidade do sistema que eu estava vendo. Maior proximidade, exatamente. Então, por exemplo, se eu fizesse no Mac, ele ia ter cara de Mac, porque ele ia pegar os componentes do Mac. Se eu fizesse no Windows, ele ia ter cara de Windows. Essa seria a ideia. O problema é só. E aí, qual é a outra vantagem? Alguém consegue me dar outra vantagem? O tempo de execução, você acha que seria mais rápido? É, teoricamente sim. Na prática não era assim. Quando eles lançaram a nova, era mais... Eu não sei, talvez porque eles tenham implementado melhor, assim. Mas teoricamente deveria ser mais rápido. O que mais? Alguém consegue mais dar outra coisa? Simplicidade. Você não precisa fazer toda a implementação do negócio. Você só vai e chama a nativa. Então, era mais simples fazer assim, tá? Bom, mas isso aí tem várias desvantagens, tá certo? A primeira desvantagem é essa do mínimo denominador comum. Você só poderia ter na sua linguagem coisas que existissem em todas as plataformas, certo? E isso era muito ruim. Você tinha pouca coisa. Você tinha pouco recurso, enfim. Era bem ruim, tá? E aí, eles criaram o Java Foundation Class, que era uma estrutura que passou a implementar em Java as estruturas, a parte visual que você ia usar. E surgiu a biblioteca Swing, certo? E na biblioteca Swing, eles abandonaram a ideia de que eles chamam de Peer Control. Eles não têm mais o par na plataforma nativa. Eles fazem tudo do zero, certo? Aí a biblioteca ficou mais rica, ganhou várias possibilidades, etc. É claro que aí, você tem a desvantagem que o que você faz em Java fica com cara de Java, né? Mas também eles criaram temas. Então, eventualmente, você pode customizar um tema para o Mac, um outro tema para o Windows e assim por diante. Bom, coisas básicas que vocês precisam saber da parte gráfica. Então, construir alguma coisa gráfica em Java, ela envolve você conhecer os componentes gráficos fundamentais dela. Então, você tem, por exemplo, essa hierarquia, ela é muito importante para você entender como você constrói uma aplicação visual. Existe o que a gente chama de container de alto nível. O que é o container de alto nível? O container de alto nível é, quando você faz uma aplicação gráfica, toda ela tem que estar dentro de alguma coisa, né? Imaginem ela, ok? Ela tem que estar dentro de um cara que é o maiorzão, é o maioral do negócio. E é esse cara que vai se posicionar lá dentro do seu sistema operacional, dentro do Windows, como é que é ele que vai se arrumar lá e vai ficar em algum lugar. Esse cara de alto nível aqui é chamado de JFrame, ou, é... Esses são os containers de alto nível. Então, toda aplicação visual que você vai fazer em Java tem que ter pelo menos um cara desse, que é o cara que vai ter todo o resto dentro dele. Quando eu digo pelo menos um, é porque você pode abrir dois, três, se você quiser, é uma delas diferentes. O JFrame é um deles, tem outros. Eu não vou mostrar exaustivamente todos. O JFrame é um deles. Ele é uma janela, tá? E essa janela você pode colocar coisa dentro. Aí você depois tem o container intermediário. O intermediário, ele é um cara que ele não é independente o suficiente pra existir sozinho. Ele tem que estar dentro de alguém. Pode ser um container de alto nível, pode ser um outro container intermediário. E ele pode ter caras dentro dele. Tá certo? Por exemplo, o JPanel, que é um painel, ele é um container intermediário. Pra que que esse cara existe? Esses caras existem geralmente pra arrumar os componentes gráficos. Em áreas, em regiões, em partes. Então, eles têm essa função. Elas são chamadas intermediárias, que eles vão ficar sempre dentro de alguém, acima. E podem ter coisas dentro deles. E depois tem os componentes atômicos. Os componentes atômicos, eles não foram feitos pra ter outros componentes dentro dele. Por exemplo, um botão. Certo? E ele também tem que estar dentro de alguém. Pode ser um componente intermediário, ou pode ser um componente de alto nível. Então, na verdade, a construção de uma interface gráfica, ela vai ser uma brincadeira entre esses caras aí. Todo mundo nacionalista? Ele vai ser uma brincadeira entre esses três caras aí. Então, a gente vai começar brincando de criar uma janela. Como é que eu crio uma janela? Novamente, eu vou mostrar só o necessário suficiente pra gente trabalhar nessa aula de componentes. Mas eu tenho uma aula inteira sobre interfaces gráficas, mostrando exemplos, etc. Se alguém depois quiser, pode assistir no YouTube tudo o que você queria saber sobre interfaces gráficas. Então, nessa pasta de interfaces gráficas, que não é a pasta de componentes. Porque eu deixei numa outra pasta, já que ela é só uma espécie de introdução à interface gráfica. Que é essa parte, a C04 aqui, ó. Então, nessa pasta eu tenho vários exemplos, certo? E eu vou pegar esse exemplo aqui chamado... É o intro ou é a janela? Deixa eu ver. É o intro. Então, aqui, eu vou pegar uma aplicação que usa um JFrame. Então, vamos ver ela funcionando. O que que ela tem? Vamos por cada parte dela, tá? Você vai importar a classe JFrame, que é como eu falei pra vocês, ele é um componente de alto nível, tá? E essa parte do código, vocês conhecem, né? É o método main que vai ser disparado quando eu executar a aplicação. O que que eu tenho nesse cara aqui? Eu, primeiro, vou criar um objeto da classe JFrame. Então, criar um objeto da classe JFrame significa que eu estou criando um componente de alto nível. O JFrame, ele é uma janela. E ele consegue viver sozinho no Windows. Bom, aí, o próximo passo é... Eu vou alterar o tamanho do JFrame pra 300 por 200. 300 pixels por 200 pixels. Pergunta. O JFrame, ele é um componente. Isso é uma afirmação. A minha pergunta é... Set size é uma propriedade? Hã? Não é uma propriedade por quê? O que que ele está fazendo aí que viola os princípios da property que eu falei? Está aceitando dois valores. Ele está recebendo dois argumentos. Ele não pode. Não pode. Então, ele é só um método que define o tamanho da janela. Mas ele não vai ser tratado como propriedade aqui. Set visible pode ser tratado como propriedade? Pode. É uma propriedade que determina se ele está visível ou não. Certo? Aí você vai ter true ou false. Tá. Tá. E esse... Set default closed operation... É uma coisa que quando você descobre e ela fica bem feliz. Que é o seguinte. O Java, ele tem um negócio que é meio enjoado. É enjoado mesmo. Isso é tudo obrigado a falar. Que é o seguinte. Quando você cria componentes gráficos, tá? Ele vai criar... É... Treads em paralelo. Certo? Vocês chegaram a estudar Treads, né? Hã? Estudaram o Treads? Aqui não. Aqui não? Treads são usadas em programação concorrente. É quando você quer abrir um negócio que vai ficar funcionando concorrentemente ali. Tá certo? E uma janela é assim. Na hora que você chama a janela, ela cria lá a janela. A janela é um programa que fica funcionando concorrentemente. Mas ele solta o programa e volta para o programa principal e te dá de novo o controle. Então você não fica parado lá no programa da janela, né? Ele abre uma Treads. Ele abre um programa concorrente, fica a janelinha lá e ele volta ao programa. Isso tem um problema. Quando é que o programa termina? Certo? Quando ele termina? Então você tem que dar um comando explícito para terminar o programa. Ou você pode dizer assim. Quando fechar esta janela, termine o programa. Certo? Então esse Set Default Close Operation, JFrame Exit or Close, significa que na hora que você clicar naquele X, ele fecha o programa. Certo? Além de ele fechar a janela, ele fecha o programa. Se você não colocar isso, você vai fechar a janela, mas o programa vai continuar rodando lá. Ok? Tudo bem? Entenderam? Agora vamos dar um play. Cara, a primeira vez que eu fiz um programa com uma interface gráfica funcionar na minha vida, eu fiquei emocionado. Não é emocionante assim? É porque é diferente das outras coisas, né? Você vê, ai, eu fiz a minha primeira janela, aí você fica olhando para ela, a cara dela, né? Minha janelinha, aí faz assim na janela, aí minimiza a sua janela, aí você fala, mas essa janela é diferente das outras, porque é minha janela, fui eu que fiz. Aí você faz assim, aí maximiza, aí vai fazendo assim, né? É, pois é. É porque vocês nunca foram da época do DOS, né? Então, vocês não passaram pela emoção de fazer o primeiro programa gráfico? É, hoje em dia a gente faz uma janela assim, vocês viram, né? Em dois minutos você aprende a fazer uma janela. É, quando eu aprendi a programar, não, quando o Windows saiu, eu fui fazer o primeiro, meu primeiro programa gráfico em C, era tipo assim, umas 150 páginas para você abrir a sua primeira janela. Então, o cara abria lá e tinha um monte de parâmetro, porque naquela época era assim, o Windows tinha uma API e tinha um método que você tinha que dizer porque você queria criar uma janela, mas esse método para criar janela tinha um quinquilhão de parâmetros, assim, ele não tinha só o necessário, ele tinha tudo que você tinha que separar. Aí você tinha que estudar o que cada uma daquelas coisas queria dizer. Era um inferno. Você levava, assim, uma semana para fazer uma janela. Então, isso é um exemplo de como a programação avançou, tá certo? Bom, ok, então isso aqui virou o nosso primeiro programa gráfico, mas a gente ainda não está falando de componente, a gente só está falando de programa gráfico, tá certo? A gente está nos programas gráficos ainda, tudo bem. Ok, agora a gente vai tentar entrar na parte de componentes, certo? Como? Então, eu mostrei como é que faz um programa gráfico, agora o que seria um componente gráfico, tá? Aí, agora a gente vai falar do J-component. Quem é o J-component? Bom, a Sam pensou o seguinte, né? Acho que agora é hora, pô, né? Não, mas foi a Sam que criou, não posso falar a Sam, né? Então, a Sam pensou o seguinte, se eu vou criar um componente gráfico, para não fazer o cara sempre sair do zero, eu vou criar uma espécie de base, né? Um componente que não faz nada, mas tem lá toda a parte básica gráfica, e desse componente básico eu construo a minha interface. Ou, eu construo o meu componente visual. Então, eu quero fazer o componente visual, o componente que eu criei. Tá bom, então você vai partir desse componente básico e vai estender ele e aí cria o seu, certo? Então, agora a gente vai ver como fazer um componente visual a partir do J-component, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu botei alguma coisa aqui no slide. Ah, é o exemplo do círculo visual. Mas antes do exemplo do círculo visual, eu tenho um outro, eu acho. Então, deixa eu ver. Então, essa pastinha que tem os caras aqui. Ah, tem um negócio que eu não mostrei para vocês. Ah, mas vocês sabem como faz, né? Que é como instancia o componente, setget, isso aí vocês sabem. Então, a gente vai primeiro pegar o J-component, que é o segundo exemplo aqui. J-component. Então, vamos lá. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou estender o J-component. Então, o J-component é uma classe que tem toda a parte visual pré-configurada. Aí eu digo, o meu componente, ele é herdeiro de J-component. Beleza. Então, eu comecei a fazer o componente visual. Bom. Aí, você tem que... Bom, todo componente visual tem que ter esse serial version, um OID aí. Sabe Deus por quê. Mas se você não botar, ele bota um warning e fica te enchendo a paciência. Para fazer esse número aí, é tranquilo, tá? É uma conta que você faz em três horas, você tira um número bom, assim. Não, é assim, ó. É só você apagar ele, que aparece um warning lá, você manda ele gerar automático. Você clica lá, ele gera para mim. Aí ele gera, tá certo? Esse é um algoritmo que gera um número, um identificador único no mundo. Quer dizer, como é que ele sabe que é único no mundo, tá? É assim. Provavelmente é único no mundo. A probabilidade de não ser é... Muito, muito, muito. Como se a probabilidade de alguém ter um filho ao mesmo tempo que está caindo um meteoro e os dinossauros estão reaparecendo? É uma coisa assim, né? Aí, o que que ele faz? É porque isso serve, por exemplo, eu suponho, né? Porque eu nunca gastei tempo para entender porque que ele faz esse negócio. Mas eu suponho que isso serviria, se você serializar o componente, eu vou falar daqui a pouco sobre serialização, esse número te ajuda a reconhecê-lo individualmente frente aos outros. Então, o que que eu fiz nesse J Component? Eu peguei aquele círculo que a gente tinha feito que não era visual, lembra? E agora eu taquei aqui dentro. Então, eu peguei aqueles métodos todos, ó. O raio, tá? O get raio, o set raio. Eu só não trouxe a área. Mas eu podia trazer a área, se quisesse também, tá? É o que eu não vou usar aqui, tá? Então, aquela parte do raio toda que eu falei para vocês, eu trouxe para cá. Tudo bem? Tranquilo? Bom. Aí, agora, a gente vai fazer uma programação gráfica aqui, certo? O que a gente vai fazer na programação gráfica? Existe um método default que o J Component tem, que se chama PyComponent, certo? Esse método PyComponent, ele é chamado toda vez que o componente precisa ser desenhado na tela, tudo bem? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever esse método, tá? Então, eu vou pegar o default. O default não mostra nada. Eu vou pegar ele e vou sobrescrever pelo meu, que vai mostrar alguma coisa. Esse método, ele recebe automaticamente, como parâmetro, um objeto da classe Graphics. Esse objeto da classe Graphics é um objeto que vai ter toda a API para você desenhar no componente. É basicamente isso. Aí, o que que eu faço? Primeiro, e vocês têm que, devem fazer isso, eu começo chamando o PyComponent da superclasse. Por quê? Porque o PyComponent da superclasse já faz umas coisas default lá, desenha a base do PyComponent, umas coisas que você vai precisar, tá? Então, sempre chame ele, logo no começo. Você tá sobrescrevendo o método, em respeito aos seus antecessores, em respeito aos mais velhos, você chama o PyComponent. Aí, depois, eu vou pegar aqui e vou desenhar um oval, growOval, ó, G, que é o Graphics que você vai receber, growOval é um método que desenha um oval, ou um círculo, se preferir. É que ele chama oval porque você vai dar o retângulo, você dá as coordenadas do retângulo do entorno. Ou seja, você imagina um retângulo imaginário, você dá a coordenada de um canto e a coordenada do outro, e ele desenha um negócio de um oval no meio, dessa área imaginária. Então, você dá drawOval, você dá o canto esquerdo superior desse retângulo imaginário, e o canto direito inferior desse retângulo imaginário, que eu vou dizer que é raio vezes 2 e raio vezes 2, né, que vai ser o diâmetro do círculo. E aí ele vai desenhar o círculo. Tem uma coisa que eu não chamei a atenção, que é diferente do outro que eu fiz. O meu método, você tá vendo que ele tem um método sem argumentos? Que é obrigatório, né? Só que nesse caso, quando se tratar de um componente visual, um herdeiro de jcomponent, o seu método sem argumentos tem que chamar o método sem argumentos da superplassa. Porque, pela mesma razão desse pai de componentes aqui. O construtor do jcomponent faz um monte de coisa, e aí você tá sobrescrevendo ele. Aí você chama o construtor da superplassa. Tudo bem? Todo mundo entendeu o brinquedinho? Então agora vamos pegar o brinquedinho e vamos rodar ele. Tá? Mas pra rodar o brinquedinho, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar uma aplicação agora, e parte dela você já conhece e parte você não conhece. Então vamos lá. Essa parte você já conhece. Se eu criei um JFrame, eu não sei se no outro JFrame eu coloquei um título. Mas você pode, na hora que você constrói ele, você dá um título pra ele, é o título da janelinha. Ó o set size de novo. Tá? Aí, ó o default close operation. Então isso aqui a gente já viu como é que é. Né? Só que agora, eu vou criar uma instância do meu componente, do que é aquele que eu criei. Então eu vou lá, bem 0,1 ciclo visual, B0,1 é igual a nil, então eu dei um nil. Na hora que eu tenho um construtor sem argumentos, eu tô chamando ele pra criar. Eu acabei de criar o seu. Tá? Só que esse cara, ele não é autossuficiente. Ele vai precisar estar dentro de um componente de um nível maior. Tá certo? Bom, aí o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar o B e vou chamar uma property dele, que é a property de high. E vou setar essa property como 70. Tudo bem? Então eu tô dizendo que o high não é mais 50, 70. Tudo bem? E aí, agora, aqui tem um truque. O que que eu faço? Janela é o cara que eu criei aqui em cima. Tá certo? Que é o meu dia em frente. Get content pane vai retornar um componente que corresponde à área interna da minha janela. aonde eu quero colocar o componente. Tá certo? Aí eu coloco add o componente que eu quero. E isso aqui, border layout center, eu não vou entrar em detalhes, é todo um tema específico que são os gerentes de layout. São os caras do Java que automaticamente organizam as coisas da janela. Esse cara vai, digamos assim, garantir que o negócio vai ficar na área central. É mais ou menos isso. E aí eu dou um set visible to e aí plafit aparece a janela. O que que vocês acham que vai aparecer com toda essa aplicação aqui? O que que vai aparecer na tela? Hã? Um círculo? Ah! Vê que é legal, não viu? Ah! Vê que é legal, cara. É que vocês não têm um senso de arte contemporânea assim, né? Vocês acham que tinha que ser uma coisa mais, né? Mas isso está de acordo com as interfaces modernas que são plain, né? O negócio moderno não é plain, assim, não tem nada assim, é plain. Então, isso é bem de acordo com a tendência moderna. Eu fiz todo um estudo antes de apresentar isso pra vocês, tá, gente? O que que vai acontecer se eu aumentar a janela? É a minha pergunta. O círculo aumenta ou não aumenta? Não aumenta. Não aumenta. Legal, cara. Show sensacional. Agora. Vocês vão ver uma coisa. Essa é a parte legal. Se vocês não gostarem disso, mudem de área que vocês estão no lugar errado. Acho que eu não fiz impacto. Eu não vi lágrimas. Bom. Olha só o que eu vou fazer agora. Suponha que eu quero pegar esse componente agora. Eu fiz todo aquele blá da aula passada dizendo assim, ah, componente é um negócio que você reusa, é distribuição de terceiros, toda aquela conversa fiada lá, né? Mas na prática, como é que é? Como é que você pega, empacota, distribui, blá, blá, blá. Tá certo? Bom. Primeiro passo. Primeiro passo é que você vai escolher o lugar onde está o seu componente empacotado. Tá certo? Eu, na verdade, esse aqui eu não testei. Eu vou pegar um lugar que eu testei, tá? Pra não ter surpresas. Depois eu vou transferir pra cá. Mas eu tenho um outro projeto aqui. Depois eu transfiro pra aquele. Eu tenho um projeto aqui que tem esses componentes do círculo. Tá? E tem um arquivo aqui de manifesto. O que que é um arquivo de manifesto? Bom, um arquivo de manifesto vai ser um arquivo que tem que ter o nome manifest.id. Tá? Tem que ter esse nome manifest.id. Tá aqui. Tá? E ele tem que dizer vamos tentar fazer lá? Vamos ver se eu consigo fazer funcionar lá. Se eu não conseguir a gente volta pra cá. Vamos pegar aqui onde eu fiz. Aqui o componente tá aqui, né? Eu acabei de fazer. E aí eu peguei o manifest.id aqui. Tá? Eu vou apagar todo o resto. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu componente círculo visual que é esse que eu acabei de fazer aqui, ó. Beam01 Esse cara que eu acabei de fazer. Eu vou pegar o caminho da classe dele e vou colocar aqui, ó. Esse é o caminho do pacote e esse é o nome dele. Certo? E vou dizer que ele é um javabin. Javabin true. Ele é um javabin. Esse é o manifesto. Bom. Agora vamos ver se isso evoluiu no java. Porque eu não fiz isso há um tempo. Então eu vou fazer isso ao vivo. Vamos ver o que acontece, hein? Botem a música de fundo. Antigamente tinha esse export aqui. Aí você vai falar que você quer um javabin. Deixa eu ver se tem aqui. Acho que não. Acho que você vai dizer um já. Vamos tentar um já. Um runnable já? Não, um já. Aí nesse já você vai dizer quem você quer colocar. Vocês sabem o que é um já? Vocês chegaram a estudar o que é um já? Sabe? Não? Um já é um formato de empacotamento do java. Certo? Formato de empacotamento do java. Daqui a pouco a gente vai explorar mais o já. Eu vou dizer pra ele que eu quero colocar nesse empacotamento essa classe aqui, ó. Que eu acabei de criar. Tá vendo? Tá. Aí eu vou dizer deixa eu ver se ele tem aqui. Eu vou dizer onde eu quero colocar esse cara. Tá vendo? Então eu vou chegar lá no diretório onde eu guardei o negócio. Onde tá meu componente. Tá certo? lá no java to learn eclipse didático java to learn é aonde agora que é o negócio, hein? Será que no bin? Sei lá. Eu acho que eu vou dar uma zica nele. Não. Vamos colocar aqui, ó. Java to learn component ponto jar Esse é o arquivo que eu vou criar. Tá certo? Java component ponto jar Beleza. Aí agora deixa eu ver se ele vai me pedir o manifesto. Onde está o manifesto? Ah agora ele quer saber onde está o manifesto. Certo? Aí eu vou pegar o manifesto aqui. Por que que ele bota tudo plane, né, cara? Por que tem algumas pessoas que tem essas ideias? Se você é da se você é da IBM e está trabalhando no eclipse e está fazendo interface e estiver assistindo esse vídeo por gentileza não faz esse negócio ficar plane que não ajuda ninguém. Será que o cara entendeu o recado? É, acho que é aqui, ó. Manifesto. Pronto. Ok. Ou você pode gerar pedir pra ele te ajudar a gerar o manifesto. Tá certo? É Se você pedir pra ele gerar o manifesto eu acho que ele vai te pedir uns parâmetros vai te perguntar quem são os componentes que você quer blá 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 Aí agora eu vou fazer um finish aqui. Tá? O que que ele fez? Vamos ver o que que ele fez agora. A gente vai lá pro diretório onde ele onde ele colocou as coisas. Tá? Não, deve ser aqui, ó. Java to learn component.jar Tá vendo aqui? Tá. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou trapacear. Eu vou chegar aqui e vou trocar a extensão de jar para zip. pode. Não faça isso em casa. Não, pode. Aí se você abrir aqui, ó. Ah, mas o jar é um arquivo zip? É um arquivo zip. Certo? Que tem uma pasta chamada meta-inf que é onde vai estar o seu manifesto. É uma pasta padrão. Lembra quando eu pedi pra vocês estudarem como era a estrutura do componente, as pastas, como ele é organizado? Isso aqui é a mesma coisa. Essa é a estrutura de distribuição, de deploy. Então, é isso que eu espero, né? Porque vocês ainda vão continuar nesse trabalho que vocês estão fazendo. É isso que eu espero que vocês olhem, né? Essa estrutura. Então, o manifesto onde eu digo quem são os componentes vai estar nesse arquivo que está na pasta meta-inf. Aqui tem o caminho completo do componente que eu acabei de fazer. Lembra? O ARP01, o BIM01 visual. Está aqui ele. Está certo? Bom. Tá. Agora eu vou transformar ele em jar de novo. Vou transformar ele em jar de novo. E vou entrar num segundo cara chamado NetBeans. Vocês já ouviram falar do NetBeans? Já? O NetBeans é a concorrência do Eclipse. Está certo? Por que eu estou chamando NetBeans? Porque o Eclipse até hoje eu acho que ainda não tem um negócio visual decente para fazer as coisas. Como o Eclipse não tem, por mais que eu goste do Eclipse e por mais que ele tenha lançado essa interface anos 80, old fashion, neon, não é assim? Por mais que ele tenha feito isso, ele não tem um editor gráfico decente. Então, eu vou usar o NetBeans. O que eu vou fazer com o NetBeans? Bom, eu peguei e construí um componente e empacotei ele num jar. Ele está pronto para distribuição. Significa que eu posso pegar ele e mandar para outras pessoas usarem esse jar. Eu mando para você e diz Tó, usa aí meu componente. Então, vocês lembram que aquela história que a gente falou que ele tem que ser criado para você para ser usado por terceiros. Então, você não cria um componente para ficar usando só no seu sistema. Porque se você estiver fazendo isso, talvez você esteja tendo um esforço gigante para nada. Porque o componente, ele foi feito, ele foi uma unidade criada para você reusar. E não para você ficar só ali naquele negócio dentro do seu sistema. está certo? E a gente vai ver agora como é que a gente reusa ele. É claro, nós estamos todos aqui esperando o NetBeans. Dá o ar da graça. Chegou o NetBeans. Muito bem. Então, no NetBeans, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar... Bom, ele está meio lerdinho. Eu tenho um projeto aqui qualquer. Ou se vocês quiserem, a gente pode criar um novo projeto. Querem criar um novo projeto? Porque a gente faz o zero. Então, vamos criar um novo projeto no NetBeans. A ideia de projeto aqui é muito parecida com a ideia de projeto no Eclipse. Está certo? Aí eu vou dizer que eu vou criar um projeto de uma aplicação Java, que seja. Certo? Aí eu dou um próximo aqui. Aí aqui eu dou um nome qualquer que eu queira. Está certo? Por exemplo, componentes visuais eu já tenho. Testando componentes. Que nome horrível, né? Tudo bem. A vida é assim, né? A gente faz umas coisas dessas na vida. Aí você dá o finalizar aqui. Beleza. Aí dentro dessa pasta aqui agora, desse pacote, eu vou pedir para ele dar um novo e vou pedir para ele criar é isso que ele tem que o Eclipse não tem uma coisa decente, tá? Um form JFrame. Lembra do JFrame? JFrame é aquela janelona, né? Então eu vou pedir para ele criar um form JFrame. Aí eu vou botar meu JFrame, por exemplo. Qualquer nome, vai. Eu estou sem criatividade, galera. Aí ele vai criar uma interface visual para você editar o seu JFrame. Certo? Quer dizer que se você der um play aqui, ele já criou até a aplicação. Ele cria tudo para você. Se você der um play aqui, ele vai mostrar para você o JFrame vazio. Sem nada. Certo? Aí ele vai rodar. Claro, você tem que ter um tanto de paciência, assim, né? Tipo, muita. Né? E esperar, né? E é assim, né? A vida é assim. Aí a gente tem que ter paciência. As máquinas, por mais rápidas que sejam, sempre são muito lentas. Enfim, não aconteceu nada, né? E é isso. Não acontece nada. Quer dizer, devia ter acontecido alguma coisa. Hã? Foi construído com sucesso, né? Mas rodar aqui é bom nada para ninguém, né? Eu não sei por que que ele não rodou. Deixa eu ver. Ah, executaram aqui. Vai que ele estava executando a classe principal do projeto. E não esse cara, né? Olha lá, a mesma janela, tá vendo? Tá lá a janela. Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. E aqui, é uma paleta que tem componentes, ó. Que eu posso colocar componentes aqui dentro dessa janela. Tá certo? Só que eu vou criar uma paleta nossa. Então, eu vou criar aqui, ó. Criar, ó, gerenciar, gerenciador de paleta. Certo? Ah, não. Eu acho que você dá criar nova categoria, pelo que eu lembro. Criar nova categoria. Tá. Aí, vamos chamar de Asdrubal, por exemplo. Eu acho que Asdrubal é um bom nome de categoria. Eu acho que as pessoas entendem. Não, sério. Sério agora. Meus componentes... Não, Asdrubal ficou legal, vai. Asdrubal. Acho que ficou legal. Aí, você bota Asdrubal aqui. Aí, você criou uma categoria aqui que você pode botar... Olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou clicar com o botão direito. Gerenciador de paleta. Aí, você bota Adicionar já. Lembra o já que a gente criou? Adicionar já. Aí, eu vou lá naquele caretinha lá que eu tinha criado. Já lá, Tivani. Cadê? É aqui. Eclipse didático. Bora, rapaz. Funciona? Aqui, JavaToLandComponent.ja. Próximo. Aí, ele vai mostrar... Ué, ele não entendeu o manifesto, porque ele não deveria... Ele deveria só... Bom, sei lá. Ele não entendeu que só esse cara aqui que é o JavaBin. Então, eu escolhi esse Bin aqui. Próximo. E aí, vamos pedir para ele colocar em Asdrubal. Finalizar. Fechado. Então, agora... Ué, o que que houve? Oi? A última vez... Ah, eu peguei o Bin, não foi? Agora foi. Bom, aqui o Bin. Tá vendo o Bin que a gente criou? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou arrastar ele para cá. Olha que legal, cara. Ele vira um componente, cara, que eu posso botar na minha janelinha. O componente, né? eu criei o componente. E esse componente, ele pode ser combinado com outros componentes. Ah, ele vai com aquela brincadeira do outro. É esse aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ele tá dentro da minha janela. Ó. Batendo a cabeça na parede. Pá, pá, pá. Bom, esse é o componente. Certo? Vocês entenderam a noção da coisa? Entenderam o ciclo que eu fiz? Então, eu fiz o quê? Eu peguei... Agora, por que são importantes as propriedades? Aham? Agora, a gente vai ver a introspecção. Então, toda esta volta era para falar de introspecção. Aqui do lado, a gente tem a barra de propriedades. Pera aí. É. Propriedades. Mas, pera aí. Por que não tá aparecendo as propriedades? Ah, agora. Aí, tá aqui a barra de propriedades. Aí, tem várias que são propriedades que eu herdei de J Component. Então, J Component tem um carro de propriedades. Um monte. Mas, tem uma minha aqui. Qual é? Vocês lembram? É o raio. Se você for lá para o R, você vai achar o raio. Tá vendo? Olha ela aqui. Ah, mas funciona se eu mudar aqui? Funciona. Vamos botar 200. Olha lá. Claro. A gente não configurou para ele ajeitar a área visual do componente. Isso a gente deu mole. Deu mole nisso aí. Mas, tudo bem. Olha lá. Tá, não exagera. Vai, põe 100 só. Tá bom. 100 aí. Tá vendo? Então, vocês estão vendo que a gente consegue... O que que aconteceu? O que que o Java fez? Introspecção. Então, ele foi lá, olhou dentro do código, disse, ah, tem esse método get, esse método set, isso é uma propriedade. Aí, entendendo que é uma propriedade, ele taca ali na paleta para você configurar automaticamente. Você já consegue configurar desse jeito o seu componente. certo? E é dessa maneira que você vai customizando, criando componentes customizáveis e assim por diante. Tá certo? Usando esse tipo de recurso. Vocês entenderam isso? se eu criar um método com duas entradas lá, ele não... Ele não vai aparecer aí. Não, não vai. Agora, o que tem é o seguinte. Por exemplo, você vai ver um... Se você olhar ali o preferred size, você diz, bom, o preferred size tem dois valores, né? E se você procurar size, provavelmente você vai achar. E eu vou te mostrar aqui um... Essa pergunta é boa. Como é teu nome? Rogério. Rogério. Vamos achar size aqui. Vamos ver se size tem. Não tem size, né? Size não tem. Tá, mas preferred size, cadê? Você tá vendo que preferred size ele tem dois valores? Sem, sem? Você fala, pô, André, mas você falou que era um só. Como é que tem dois? Embaixo, ele mostra a especificação do método. Certo? O que o método recebe? Ele recebe só um parâmetro. Só que esse parâmetro é um objeto da classe Dimension. E o objeto da classe Dimension tem dois atributos dentro dele. Então, esse é um truque que você usa quando você quer que uma propriedade receba uma coisa mais complicada do que um valor só. Você pode criar uma classe qualquer que tenha tantos valores quanto você quer e dar um set àquele cara. Tá? E aí, você manda a propriedade inteira. Entendeu? E aí, se for uma das propriedades que o NetBeans conhece, ele já te dá um editorzinho pra aquele cara. Ele conhece coisas do tipo Dimension. Então, ele já te dá a possibilidade de editar os dois valores aqui. Porque ele já tem ele é esperto o suficiente pra entender isso aí. Tem também uma brincadeira que é assim, ó. Se você disser que é Color e Color é uma classe do Java, tá? Deixa eu ver se ele... Ah, antigamente ele abriu um negocinho. Hã? Clica na RedSenses. Ah! Você usa NetBeans, né? Eu não. Já usou, né? É pra clicar na RedSenses, pessoal. Aí você vê que ele abre um negocinho numa paleta de cores, tá vendo? E aí, na hora que você escolhe uma cor, tá? É... Bora botar um azulzinho assim. Pau. Olha lá, ó, o círculo ficou azul. Ah, essa foi legal. Vocês não esperavam, né? Veio de bônus. Veio de bônus. Nem eu esperava falar a verdade. Mas assim, ó, é... O que que acontece é que você tem pras propriedades, você tem editores especializados. Aí pelo tipo do objeto, porque aí color, por exemplo, color é uma classe, tá vendo? Java, AWT, color. É uma classe. Aí ele vendo que o parâmetro é um objeto da classe color, ele já abre um editor especializado de color pra você editar aquele cara ali. Entendeu? Isso é bem bacana. A gente tá, ó, a gente tá scratching the surface, tá? Só na superfície ainda. A gente tá começando a ver o que que os caras tinham na cabeça quando eles estavam pensando em componentes. Então, olha só, por que que propriedade é uma coisa muito importante? Tá? Propriedade é uma coisa muito importante porque a ideia é você aproveita a noção de encapsulamento pra transformar o seu componente numa caixa preta. Certo? Então, você não mexe dentro dele direto. Você não abre ele. É um black box. Só que, nem sempre o componente vem do jeito que você quer. Tem umas coisas de fábrica, assim, tipo carro, né? Você compra, tem que ter um negócio, tira isso, tem aquilo. Então, tem umas features a mais que você quer colocar no seu componente. Você quer customizar ele. Aí você fala, como é que eu customizo o raio do componente se ele é uma caixa preta? Aí a brincadeira é assim. ele é uma caixa preta, mas você pode criar propriedades e fazer essas propriedades serem customizadas internamente e aí você customiza o seu componente. Tudo bem? Entenderam isso aí? Bom, deixa eu mostrar só mais um exemplozinho antes de sair pro rango, que vocês a essa altura não querem mais saber de mim, só querem saber do rango. Vocês sempre me trocam por coisas menos importantes. Foi, foi, não. Você ficou emocionado. Não foi emotivo? Foi. Foi. Você sentiu que foi de coração? Sentiu? Foi de coração. Eu não sei por que você está rindo. Eu falo um negócio de coração e a pessoa ri. Eu falo de coração. Ah, foi de coração. Ah, 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 ah. Deixa eu mostrar um exemplo legal. só pra vocês verem que vocês podem também aqui é um exemplo assim, a parte ele não tá no java to learn, mas eu vou botar lá vocês podem eu criei um componente que ao invés de definir é um componente de círculo que ao invés de definir qual era o tamanho eu defini qual é a proporção dele em relação ao tamanho da janela certo? então eu digo assim, em relação ao tamanho da janela você vai definir se ele vai, por exemplo, pegar 80% da janela então a minha property não é mais size e agora é proporção certo? tudo bem e olha uma coisa legal que é interessante vocês aprenderem uma das vantagens de você usar o set, tem duas vantagens aqui, uma que eu esqueci de falar no outro que tem no outro também e uma que tem nesse a primeira coisa é que o set o fato de você não alterar diretamente a propriedade te dá a possibilidade de controlar para que os valores sejam consistentes certo? então veja aqui eu digo que a proporção pode ter que ser entre 1 e 100 eu não deixo o cara setar uma proporção que não seja aquela que é aceitável então eu consigo fazer isso na hora que eu uso o property eu controlo a outra coisa que eu faço aqui e é bem recorrente quando a gente trabalha com interface gráfica é que quando eu altero a proporção eu chamo o método repaint o que o método repaint faz? eu estou avisando o componente que alguma coisa importante para a visualização foi alterada e peço para ele repintar o componente então olha aqui o proporção eu fiz o seguinte eu não vou entrar em detalhes mas assim o método get read e o método get rate eles pegam quem é o tamanho da janela corrente da janela não da área que eu estou do componente que eu estou ele me diz qual é a largura e qual é a altura certo? e aí eu vou pegar isso multiplicar pela na verdade é assim dada a proporção eu quero saber quanto porque na verdade essa x e y vai ser quanto eu vou ter em relação a direita da minha janela ou seja se por exemplo você disser assim ah eu quero 80% de proporção tá certo? aí eu vou fazer 100 menos 80 vão ficar 20% tá? aí eu vou pegar esses 20% que é o que vai sobrar na verdade tá? e vou multiplicar pela minha proporção tá certo? e multiplicar pela largura então eu sei qual é o tamanho da margem que eu vou ter que ter na direita e na esquerda aí cada vez que eu desenhar lá eu vou fazer com que a largura e a altura eu pego a largura e a altura da janela e tiro aquela margem que eu dei eu não sei porque eu fiz um negócio tão complicado pra ser sincero mas eu tô tentando entender aqui eu tô esvigando mas pô que coisa complicado que eu fiz cara mas na vida é assim a gente faz coisa complicada basicamente esse código vai fazer quando você estica a janela o círculo acompanha então como o intervalo tá perto eu não vou fazer todo o ciclo agora eu vou pegar um que eu já deixei pronto aqui que é esse cara aqui ó esse bin 2 ele é esse cara que eu acabei de mostrar pra vocês tá? e eu vou arrastar ele aqui pra dentro tá? deixa eu peraí note que esse cara aqui ele vai ficando de acordo com o tamanho da janela não é? aí essa coisa vai ficando mais divertida não fica mais divertida? eu acho que fica bem mais divertida né? quer dizer agora eu consigo fazer um negócio responsivo né? ele vai fazendo aqui e aí se eu chegar nas propriedades dele droga aqui se eu chegar nas propriedades dele deixa eu apagar esse daqui vou apagar esse vou deixar ele sozinho agora se eu chegar nas propriedades dele e disser ó proporção vamos lá eu criei uma proporção tá vendo? eu digo ah eu quero que ele só ocupe 20% do tamanho aí aí o ciclo ocupa só 20% do tamanho tá vendo? professor como coloca o comentário oi? como coloca o comentário tinha uns métodos lá ele mostrava a descrição aqui 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 embaixo você tá falando? isso aí já ouviu falar de javadoc? é javadoc o cara criou a documentação do método com javadoc e aí ele usa isso pra gerar a documentação mas também pra gerar aquilo ali em cima daquela mensagem da função você bota barra asterias asterias aquela coisa toda lá e ele pega é eu não lembro se você pode usar javadoc mas javadoc quem é que ia perguntar você ia perguntar uma coisa eu tô dizendo que o ciclo tá ocupando 20% do quadrado maior eu não entendi a sua pergunta não é é em relação ao frame do em relação a área do componente não a área da janela você tá querendo saber se o 20% tem relação a isso ou 20% tem relação a isso é em relação a esse retângulo aqui eu vou redimensionando ele 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 pega 20% do retângulo certo? bom ok? gente então vamos pra melhor parte da aula que é o intervalo isso isso não está certo eu acho não pensa assim o 1st DIJ O que é isso?